Racionais Rubando a cena, a realidade é a palavra, a atitude é o meu lema, esquema feito, a justiça está com nós, lei da periferia irmão, ouça a minha voz, meu rap é a linha de frente dessa guerrilha, faça o que puder bié, siga minha estreita trilha, na picadilha matilha está solta, ideia de mil grau e o veneno escorrendo da boca, a vida é louca, cruel e sangrenta, só, muito pior, sem dó, marginal e violenta, o sangue esquenta, E Eder quero ver, ei Dinho ligo marquinhos pra fazer o chão tremer, pode crer, não sou aquele que via satélite te seduz, bala de PT não faz sinal da cruz, nem muito menos estou aqui pra fazer média, não sou aquele que pega carona na tragédia, vejo de perto a viúva da dor, pisando em caco de vidro, Filha do rancor, convivendo com divino diabólico, entre os crentes espíritas, o crime e os católicos, tristes, eufóricos, tranquilos e melancólicos, o engatilhado sofrimento é metabólico, soldado da paz, treinado pra guerra, meu arsenal é seu calvário nas ruas da serra Oh, 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 oh Oh, 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 oh